João Paulo Meteu a bola pra frente E a defesa afasta a bola Everton Jogou na frente pra ver o que dá Everton Olha o lançamento Limpou a área lá atrás Lá vem o contra-ataque João Paulo Jogou a bola lá pra frente Bola lançada para o ataque Metida de bola por cima Está marcado o escanteio Ele mandou a bola pra frente Chegou na marcação e recuperou a bola Everton Igor Os times estão se estudando neste início de partida Tentando achar o melhor caminho para o gol Ezequiel Igor Ezequiel Lançamento por entre a defesa Capricha no cruzamento Lourenço Tem jogador em boa posição no ataque Partiram da defesa para o ataque Olha a enfiada de bola atrás da zaga Levantou bem no meio da área Meteu um bico nela lá pra frente Olha a batida Olha a batida Olha a batida Olha a batida Depois desse hein Vamos acordar pro jogo Pra vida né Patrick Igor Igor Tenta o lançamento A posição é boa O que é a batida O que é a batida O que é pra cima Obrigado.